Cientificamente falando, a África e a Angola tem vários passos a dar. A agenda elétrica em Angola hoje está presente em três domínios principais. O setor petrolífero, nós temos equipamentos de tecnologia para o upstream e downstream. Nós temos também o setor da geração de eletricidade, temos as máquinas, as turbomáquinas. A maior parte da energia que estamos a receber aqui em Luanda também é proveniente dessas máquinas. E temos a área da transportação, que é a área que eu lidero aqui em Angola, que são as reclutivas. A África não tem outra solução se não aplicar a tecnologia em função das suas necessidades. Se não for isso, vai ser muito difícil nós encurtarmos essa gap que existe de mundo evoluído e globalizado com aquilo que nós temos hoje aqui em Angola. Nós temos programas de base na saúde, temos programas de base na agricultura e na educação. E o que nós temos que fazer é usar essas tecnologias como uma forma diferente de nós resolvermos esses problemas. O verão é poder disto. Não está em... Ah, eu vou ver como é que está e estou para ver como é que eu resolvo estar na prevenção. Ao longo do tempo, estas tecnologias vão aprender qual é a tecnologia que naquela zona costuma ser mais área, naquela zona costuma ter este problema, naquela zona costuma ter aquela praga e começa preventivamente a atuar para não deixar que aconteçam esses valores, começam a fazer uma detenção preventiva. E depois o que é que nós fizemos com isso? Promovemos a economia circular. Ou seja, tu tens um agente regional que compra em grande quantidade, tens um distribuidor regional que compra em grande quantidade, depois tens um agente que compra em quantidade menor e vai até o cliente final. No setor da saúde, eu já vi vários artigos que já está a se fazer previsões de cárcer. Hoje em dia existem vários e vários sistemas que permitem tirar imagens do que nós estamos dentro do corpo e com isso nós conseguimos treinar um modelo de inteligência artificial para conseguir identificar essas mudanças e provermos determinadas doenças. O grande piloto de economia digital e de fintech em África nasceu no Cânia. Foram os africanos que inventaram o fintech e o mobile mining. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.